Amor desse mundo, a justiça me escolheu Pra prender a pessoa que se passa por um deles Assume esse caso que apareceu por acaso E que por não ter respostas me chamou atenção É que nesse caso bandidos estão morrendo A maioria por ataque do coração Mas algo está errado, acho que tem um culpado Preciso de mãos pistas pra investigação Meu nome é L, pra mim nada é impossível Um super detetive sempre acha a solução Nosso jogo começa, é uma guerra de gênios Tenho que ser cuidadoso nessa minha missão Bota um presidiário que já está condenado Pra que ele se passe por mim na televisão Então você consegue matar só lendo meu nome Quer dizer que tem um grande poder em suas mãos Essa imagem só foi transmitida na região Canta agora, eu sei que Kira mora no Jabão Mas eu sou um detetive, eu sou um detetive Vou trabalhar solucionar E esse caso vou desventar, todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive do mundo vai te deixar Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu Pra prender a pessoa que se passa por um Deus Que eu, nem diga quem é você Sou o seu Eu vou te achar e te prender Eu sou o maior detetive Analisando os horários dessas mortes Você consegue controlar como e quando elas vão morrer Light e aglame, as pistas que eu encontro Só me levam justamente pra você Um agente do FBI morreu te investigando O que você tem a dizer Você tinha 3% de chances de ser o Kira Agora essas chances acabaram de crescer Tchau, gemei comigo, agora é só a gente Não vai matar, não importa o quanto tente Sinto que estou com o Kira na minha frente Mas não tenho provas o suficiente O novo Kira apareceu Light, eu descobri que era sua namorada O governo nos prendeu E mesmo assim a matança não para Mas eu sou um detetive Vou trabalhar solucionando E esse caso vou desventar Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Tirou Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive do mundo vai te achar Pra mudar esse mundo A justiça me escolheu Pra prender a pessoa que se passa por um Deus O Kira me diga quem é você Sou tira Eu vou te achar e te prender Eu sou ele O maior detetive do mundo vai te achar Então a gente nunca me resiste É só escrever o nome da pessoa No caderno que ela morre Se eu juntar os fatos não, não pode ser Eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar a minha morte Mas o Light sempre foi o Kira A Misa sempre foi o Kira Logo eu descobri tarde demais Meus olhos estão pesados e eu caí no chão Light você vai pagar Depois que eu morrer outros detetives virão Aqui no final pra dizer Pra se inscreverem Compartilharem se vocês gostarem Dá like por favor meu Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer Tchau